Pessoal, é o seguinte, essa live aqui, nós estamos todos aqui em Cork, esses aqui são os alunos da Enjoy, que vieram pela Enjoy aqui pra Cork Estão todos aqui, o Daniel e a Lívia são representantes da Enjoy aqui em Cork, que ajuda o pessoal que está chegando também E é o seguinte, então eu tinha colocado na page que a gente ia fazer uma live, e essa live ela é pra ajudar vocês a entender um pouquinho melhor de como que funcionam as coisas aqui em Cork Porque a Irlanda é um país pequeno, mas tem intercâmbio em várias cidades, então tem Dublin, Galway, Cork, Limerick, Waterford, Bray, etc Aliás, vocês gostariam antes de mais nada, só pedir um feedback de vocês, se vocês estão me ouvindo bem Porque eu estou usando um microfone, é diferente aqui, não estou usando o microfone da câmera Vocês estão me ouvindo bem? Só responde aí, yes, ok, 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 ok Então vamos lá, o Daniel, que está aqui do meu lado, ele vai anotar aqui, vai anotar as perguntas O Daniel e a Lívia vão anotar as perguntas mais relevantes que vocês têm Na página, a galera perguntou sobre... a primeira coisa que nos perguntaram foi sobre o sotaque do pessoal de Cork Se era difícil, se isso muda em alguma coisa no intercâmbio Como que é a questão dos transportes aqui, se é realmente necessário pegar transporte Perguntaram também sobre alimentação, como é nos mercados, se é barato para comer em algum lugar Como que é a vida social em Cork E aí eu trouxe uma galera aqui, agora temos 24 pessoas participando, viu? Então tem uma galera aqui com a gente E o que vocês quiserem perguntar Eu acho legal a gente já conversar, já falar um pouquinho sobre a questão do sotaque do pessoal de Cork Eu acho que todos vocês com certeza já devem ter conhecido alguém daqui de Cork E eu vou assim dar uma breve opinião Ah, na verdade eu não vou dar opinião nenhuma Eu vou deixar para o pessoal, o que vocês acham do sotaque daqui E se isso realmente influencia no aprendizado do inglês de vocês O que quer falar? Essa aqui é a Cora, então vai dar uma breve opinião dela Eu pego táxi todos os dias para chegar no meu trabalho Porque não tem ônibus direto E aí acontece de alguns dias repetirem os taxistas Mas acontece de alguns dias serem os mesmos Então eu pego uma variedade de pessoas de Cork tremenda E aí, às vezes, quando eles são mais comunicativos e tal Eles puxam conversa Tem uns que falam Eu abro a boca e eles já perguntam Onde você é? Eu falo, Brasil Aí eles já maneram Tem uns que toda hora eu fico I'm sorry? Aí ele vai, de novo Aí eu Yes, I think E vai no básico Mas tem um pessoal, principalmente os mais velhos É bem complicado Com certeza É bem complicado Porque parece que eles não abrem muito a boca Eles falam mais pra dentro Mas eu noto que as pessoas mais novas E elas têm mais um jeito mais tranquilo de falar Dependendo E quando percebe que você é de fora Que você não tá entendendo muito bem Eles maneram Mas nunca tive problema, assim, de não conseguir me comunicar Alguém quer dar uma segunda opinião aí? Ah, pra mim, acho que Rasa um pouquinho com o que ela falou Só que eu tive Eu acabei de chegar Fazer dois meses aqui Então eu sou mega recente E eu fiquei três semanas na casa de família E aí eu fiquei com a Margaret Meu, show de bola Porque ela tinha que repetir A Margaret Quem que era? Ela era a mãe Era a Irish A dona da casa Era a dona da casa Família Comodação É, comida dela era uma delícia Então eu fiquei muito bem acomodada Só que super distante Então isso não era legal Gastava muito com o transporte Mas ela se esforçava pra falar comigo Então apesar de ela ser de mais idade Por estar em casa de família Ela se esforçava Então quando eu ia pra rua Eu não tinha tanta dificuldade Porque eu tinha em casa O treino, né? Então eu acho que isso me ajudou Isso me ajudou bastante Você chegou em que nível? Na escola Então, segunda escola B1 Mas eu não sei de onde eles tiraram isso B1 é o intermediário Intermediário É É bastante já, né? É, só que eu não tenho gramática Eu sei falar E meu listening é mais ou menos bom Então acabo me virando E... Então com a casa Eu acho que me ajudou muito Quando eu precisava falar E me esforçava pra falar com o motorista Porque todo dia, né? E aquela coisa Tinha um dia que eu falava Eu... O que foi? Mas foi me esforçando E o choque foi Quando eu tive Depois das três semanas Procurar a minha casa, né? E aí, além do e-mail Que eu tive que escrever Que a dona da minha casa mora fora Eu tive que conversar com o caseiro, né? Com o zelador lá da casa E aí, de repente Chegou um senhor de idade Começou a disparar de falar E eu comecei a falar Meu Deus, e agora? Mas aí, daqui a pouco Eu comecei a relaxar E eu acredito que por eu ter tido A experiência de três semanas Na família Tinha um outro rapaz também Que era Arsh Também conversava comigo Ela levou a filha dela Pra conversar comigo Então acabei tendo esse contato maior Nas três primeiras semanas Daqui a pouco eu consegui entender Quando ele começou a falar desesperado E eu consegui entender Eu falei Meu Deus, eu não tô perdida Agora dizem também Que uma vez que você consegue entender O sotaque de uma pessoa de cor Você consegue entender o sotaque De qualquer inglês do mundo De qualquer lugar do mundo Essa é a vantagem O dia que você conseguir conversar Tranquilamente Entender o sotaque de um corquiano Esquece Você consegue falar com Pessoa da Austrália Canadá Não importa Porque Exceto o pessoal da Escócia Bom, é O da Escócia Não sei Exceto o pessoal da Escócia Porque o pessoal da Escócia Eu acho que é impossível Eu tive a experiência De conviver com um australiano Tive a experiência De conviver com um irlandeses A gente morou com um irlandês A gente morou com um australiano Tenho amigos poloneses Tenho amigo italiano Assim, pessoas que a gente até tem Se vê com bastante frequência Até hoje E posso dizer o seguinte É impressionante Como é vasto A quantidade de sotaques Em inglês Então Algumas pessoas perguntam assim Pô, mas É, você vai pra Irlanda Que sotaque Você vai pegar aquele sotaque lá Eu falo assim Mas olha Sotaque não se pega assim Eu acredito Porque Veja bem Se você vê brasileiros Que moram Na Inglaterra Ou nos Estados Unidos Ou no Canadá E o cara tá lá 15 anos O cara abriu a boca pra falar Você vê que é Brasileiro Que o cara não é nativo Entendeu? Então sotaque é uma coisa Muito complicada De pegar Entendeu? Você pode Você pode ter as expressões Que nem os artistas falam What's a crack? O que é isso? Ou sei lá Thanks a lot Tipo Tem várias Thanks a million That's grand Então são coisas assim São expressões Isso sim Você vai pegar Mas o sotaque É complicado A menos que você Nasça no lugar Ou a menos que você Comece a aprender o inglês Naquele país Desde que você é pequenininho Então você vai ouvir Sotaque de Tanto aqui Você vai ouvir Sotaque de British Que é os ingleses De irlandeses De pessoas do mundo Inteiro Principalmente as pessoas Que não falam inglês Que são os espanhóis Os italianos Os poloneses Os indianos São sotaques super engraçados Assim Mas O mais difícil Realmente de entender São os sotaques Das pessoas que são Nativos de língua inglesa Porque eles falam Falam pra Que nem a gente fala Português aqui Cheio de expressão Cheio de gíria Cheio de coisa Isso aqui Então eu acredito que O lugar onde você Vai aprender o inglês Não vai influenciar tanto No seu aprendizado Por causa De um sotaque Entendeu E claro Onde você vai aprender inglês Durante seis meses O intensivo O mês vai ser na escola E na escola Os irlandeses São os funcionários São os professores Trabalham com isso Então eles falam Com mais calma E Quando você Tá ali Interagindo com os alunos A maioria Tá aprendendo Então acho que Não existe tanta dificuldade Assim Dentro daquele mundo Assim né Da escola O problema é depois Quando você vai tentar Alguma coisa pra trabalhar Essas coisas e tal Alguém quer mais Adicionar mais alguma coisa Que não foi falado Tá Acho que na prática Sim Acho que na prática O sotaque daqui A diferença É Não só que eles falam assim Mil pra dentro Eles falam bastante rápido É Quem é de Cork Mesmo fala muito rápido O inglês E Acho que na prática Mesmo é só isso Então essa questão Da velocidade Se você aprende a entender O cara falando mais rápido Isso na verdade É benefício pra você Porque Pra entender outros sotaques Isso acaba sendo Sei lá Um sotaque indiano Por exemplo Que eles falam mais devagar Mais pausado Isso acaba sendo Muita vantagem Você acaba conseguindo Conviver com qualquer Outra nacionalidade Certo Isso depende muito Também da pessoa Tem gente que acha O sotaque daqui Tem gente que chega aqui E não entende nada Mas então depende Muito da pessoa Eu acho Depende do listening Que a pessoa tem Depende do nível Que ela já vem pra cá Isso varia muito De pessoa pra pessoa Entendeu Legal Temos uma próxima pergunta Aí